Olá pessoal, sou Diego Belisari e vou falar com vocês sobre o novo lançamento da Vonix, o V-Plast. Ele é um coating para plásticos com durabilidade de até 3 anos. Pode ser utilizado para restaurar o plástico mais cansado ou para proteger o plástico mais novo. Primeiramente, você deve limpar bem o plástico que vai ser tratado com o APC de sua escolha. Vale lembrar que o V-Plast deve ser usado apenas em plásticos rugosos. Nessa Z428i, iremos demonstrar a aplicação nesse acabamento plástico que fica exposto quando a capota está aberta. Após limpar e secar bem a superfície, você deve passar o Revelax para garantir que não tenha nenhum tipo de gordura ou sujeira que possa impedir a adesão do produto. Música 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 Vale lembrar que o V-Plast é um produto com base sílica e com isso algumas regras devem ser respeitadas. A cura do produto se dá após 36 horas, ou seja, até lá sem água. Passado o prazo, devemos respeitar um prazo total de 72 horas para a cura total do produto. E aí sim, podemos lavar o carro com qualquer tipo de shampoo. Música 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 Após a aplicação do produto, nós recomendamos que você passe uma toalha de microfibra limpa para tirar o excesso do produto e dar um acabamento mais acetinado. Bom, é isso, espero que eu tenha gostado. ajudado, e se você ficou com alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco, ou por e-mail, ou pelo nosso site, ou pelas nossas redes sociais. Ah, também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri